Bom, é importante nós percebermos que no ano de eleição nós temos que tomar muito cuidado com notícias tendenciosas, divulgações tendenciosas e que acabam mudando o sentido das coisas. Destaco que o governador sempre se transportou, foi transportado por veículos, aeronaves exclusivas, de uso exclusivo do governador. O que nós fizemos, o que nós mudamos em Santa Catarina? Nós pegamos a aeronave que era exclusiva do governador, vendemos o jato, a segunda aeronave que era para uso exclusivo do governador, nós colocamos à disposição do corpo de bombeiros. E locamos agora também uma terceira aeronave, um terceiro serviço, que vai atender a saúde, atender transporte de cães, como fizemos agora, a entrega das vacinas, enfim, e também atender os secretários de Estado e ao governador. Então é importante, sempre foi assim, a mudança, o que nós temos de novo nisso tudo? É que antes era exclusivo para o governador e agora se tenta fazer uma notícia negativa de algo que de fato é uma ação, uma decisão nossa positiva. O que era exclusivo para o governador, hoje é compartilhado com a sociedade catarinense. Hoje nós transportamos, aliás, atendemos milhares de pessoas com essas aeronaves. É importante destacar que antes nós tínhamos também, além dos aviões, um helicóptero que era exclusivo do governador e hoje transporta órgãos para transplante, além de atender o governador. E em relação ao uso dessa aeronave, não há como dissociar a vida privada do governador com a vida oficial, ou seja, de governador. Você não desliga uma chave e deixa de ser governador da noite para o dia. Assim como acontece com os presidentes da República, com os outros governadores das outras 26 unidades da federação. Todos nós temos uma vida que acaba se misturando a vida privada com a vida pública. Então, por questão de segurança, por questão de logística, aonde quer que o governador vá, a qualquer tipo de compromisso, a estrutura do Estado lhe acompanha para garantir a sua ida e a sua vinda.